Número 1467 Palpites atualizados neste sábado dia 26 de 8 de 2017 com base nas estatísticas Incluindo o concurso de número 4.466 Palpites baseados em estatísticas Temos aqui 3 palpites com base nos números que estão atrasados Essas 3 linhas aí Essa primeira linha é composta de 2, 3, 7, 31, 39 ou 31 e 59 Temos a segunda linha é composta de 3, 7, 11, 15 e 31 Temos a terceira linha é composta de 3, 7, 31, 60 e 62 E temos também aqui 3 palpites com base nos números que mais saíram Temos a primeira linha composta por os jogos de número 33, 39, 52, 53 e 80 Temos a segunda linha composta dos números 16, 23, 39, 52 e 53 Temos também 10 dicas especiais para a quina do concurso 4.467 Essas 10 dicas que estão destacadas abaixo A primeira linha é a 0, 1, 0, 3, 0, 4, 25 e 79 Segunda linha é a 2, 4, 20, 73 e 73 e 73 e 74 Terceira linha é 06, 11, 13, 23 e 54 Quarta linha é número 10, 11, 25, 37 e 64 Quinta linha é 08, 46, 51, 62 e 63 Sexta linha é 10, 12, 47, 62 e 77 Sétima linha é 09, 13, 44, 53 e 78 Oitava linha é 07, 11, 19, 44 e 79 Nona linha, 18, 27, 33, 34 e 69 Décima e última linha, número 13, 15, 22, 37 e 56 Essas são as dicas e palpites para o concurso 4.467 Não se esqueça amigos de se inscrever também no nosso canal Canal Luiz Patrício Loterias Dá seu like aí, vamos ajudar nosso canal a crescer Uma boa sorte a todos e até o próximo palpite